Hoje a gente está aqui bem agradecido mesmo, foi um processo eleitoral tranquilo, graças a Deus a gente conseguiu eleger as nossas conselheiras cinco que tomaram posse hoje e a gente também vai diplomar as cinco suplentes que ficaram e graças a Deus deu tudo certo e hoje a gente está aqui para comemorar e muito trabalho pela frente nesses próximos quatro anos delas. Um trabalho de muita responsabilidade. Sim, com certeza, a gente sabe da importância, principalmente aqui em Alto Gárcio que a gente tem muitos casos de abuso infantil, então a gente sabe da importância do trabalho do Conselho Tutelar e a gente espera que elas façam um grande trabalho, continuem, que a maioria na verdade já vai continuar, mas que continuem com esse trabalho que é primordial e a gente precisa muito que elas estejam sempre coligadas com a comunidade, sempre atentas e agindo nesses casos.